O Tião já vem com a mão cheia de fubá Mas é, hein? Jogou o fubá Aqui a pouco tem esse peixe ali Será que vai vir algum? Nenhum, lá não, olha o tanto de peixinho aí Olha o tanto de peixinho, aí furou, está saindo tudo pelo buraco Está saindo tudo pelos buraquinhos E os maiores não, mas ainda está Os maiores ficaram ali, olha o tanto de peixe Grande, olha, rapaz Vamos tirar esse para nós comer Não, mas é muito pouco Não, mas não pega mais, pega mais depois Fumeu a leitua Olha o tanto de peixinho Não, agora saiu pouco, mas saiu chinha É, é porque está frio hoje Aham